Vambora, frangote. Vem revezar comigo. Pô, de novo, cara. Vai me fazer tirar todo o peso, botar todo o peso de novo, trocar tudo de novo. É, por isso que tu tá piu-piu, não quer mexer nem no peso. Vambora que meu treino tá cronometrado, vem. Terroca da Shopee. Eu, hein. Começar meu treino. Pera, tu vai usar o banco pra almoçar? Isso é frango? Ué, mano, qual o problema? Meu treino é alternado, tá ligado? Eu treino um pouquinho e dois minutos de descanso. Treino um pouquinho e dois minutos de descanso. Não é dois minutos de frango assado, não. Ah, mas eu descanso aí mesmo. Eu descanso do jeito que eu quiser, né, meu pai? Ó, a tua cabeça já tá ultrapassada, filho. Dá pra treinar e ganhar proteína tudo junto. Cara, eu nunca ouvi ninguém fazendo isso antes. Não tem ninguém fazendo isso aqui, cara. O que tu já ouviu, deixou de ouvir. Tá atrapalhando meu treino, pô. Eu sou o Xavier do Universo Maromba. Ah, tá. Faz o que tem que fazer. Tá bom, tô terminando aqui. Calma aí, só. Eu vou pegar mais um... Pizza? É, é, caladreza, carboidrato, pô. Tu não entende nada de treino e de nutrição, né, Xameto de Whey? É porque não é o melhor carboidrato. Você pode usar mandioca, você pode usar batata doce. Pô, mas é chato, pô. Deixa eu finalizar meu treino, irmão. Vai, finaliza isso aí logo, vai. Ah, obrigado. Ai, ai, ai. O que que é isso, cara? É isso aí, pô. Tu quer um pouquinho? Pô, acho que eu vou querer sim, cara. Mas ali na cantina tá meio que bom. Opa, tudo bom, cara? Vamos começar esse treino? Perder essa barriguinha de chope aqui? Eu não queria muito bem perder a barriguinha de chope não, mas vamos, vamos. Mas você tá aqui então pra quê, cara? Eu queria mais manter a saúde pra eu continuar comendo meu x-baco, tranquilamente. Pô, mas com essa barriga não dá pra se manter saudável, né? Não, ó. Calma aí, ó. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Fiz esse CD aqui, ó. Que maravilha, ó. Isso aqui, cara. É. Não são meus exames. Ó, que números ótimos, tá? Tudo controladinho. Gabarito. Tá, mas isso aqui não quer dizer muita coisa, né? Até porque tem o lance da forma física, o abdômen, tanquinho que a mulherada valoriza. Sabe o que a mulherada valoriza? É um ursão, meu parceiro. Ursão? É ursão, porque ele cara fofinho. Cheio de carne, bom pra tu deitar de conchinha. Comeu um x-baco. X-baco não, x-baco é um c... Ó, e cá entre nós. Pra que a mulher vai trocar uma macarronada servidona por um bano de repolho com batata doce? Mulher, pensa em saúde. Saúde? Saúde são esses números aqui, tá, meu parceiro? Bad vibe, mano. Ô, meu amigo, você tá querendo conversar? Tá precisando falar alguma coisa? Cara, meus exames tão uma... Eu tô praticamente por dentro. Dessa todo dia, de segunda a sábado, série A, B, C, atum cru, postar que tá pago todo dia, omelete de ovo, pra quê, cara? Olha isso aqui. Como? Sabe o que você tá precisando? Não adianta a nova? Tô usando de um x-bacon. Você trouxe um x-bacon pro treino? Não, não, eu trouxe dois. É o grite dele, ele marcha, ó. Cara, qual foi, mano, isso? Para aí, cara. Ué, para com o que, qual foi? Qual foi, rapad? Trocar o horário da Cregueir de novo, mano. Trocar o horário não, vai trocar o horário, não. Que isso? Poxo, tudo é a tua companhia, é meio divina com você. Cara, pega leve, não, amor, cara. Pega leve, não é nada, vambora, rala. O que que foi, cara? Vamos comer, a hora gastando, eu sou baqueira, pau do céu. Cara, tem biso de hipo, mano? Não, acho que eu não estou ouvindo as coisas. Vamos malhar a perna ali, cara. E aí, está parecendo uma coxinha já. Vamos embora, peito. O peito dói, carinho. Eu sei que é desse tamanho tudo aí, porque você come comida para casa. Você come muita comida aí. Olha o BCA bloqueando já esse neurônio aí. Parecendo até o filho do The Rock com o Paulinho Cintura. Esse negãozinho, o Leo Stronda, da Deep Web. Valeu coisa depois do dermatologista. Esse é o Bici, bem. Parece até um calinho de marimboa. Valeu, perninha de grilo. Aí, ó, o Vin Diesel Frentista. Você para que você sabe que eu sou careca, hein. Esse empurrãozinho aí. Malha, malha, malha para essa mãozinha de alface. Eu vou falar com o gerente, você vai ver só. Aí, bobão, esqueceu de tomar madeira de whey. Está tudo errado. Brilhante, já te falei que se continuar malhando assim, vai ficar igual um sorvetão de flop. Sabe aí, ô perninha de mosquito. Mosquito nada, hein. Perninha de elefante. Olha aqui esse colchão grosso. Essa batatona. Essa é a batata frita, né, cara? Batata frita, não. Já te passei o esquema para tu resolver essas perninhas de sabiá sururu. Quem malha errado é tu, né, o bracinho de maria mole? Só levanta x de tudo. A regra é clara, meu filho. Treinou pesado, x tudo dobrado. Ah, é? Então, bora ver se tu treina pesado mesmo. Flexão, partiu. E porra essa, moleque? Quer envolver, Danita? É o correto, cara. Aqui é flexão de monstro, peitoral de aço. Pô, respeita, né? Aqui, ó. Peito de aço. Isso aqui é um peitinho de bomba, irmão. Escuta até instrutou, hein? Estrutou aonde, cara? Essa aqui, fantasia de carnaval. Abadazinho de Ivete. Vai dançar. Ah, ajeitou a tua postura, pô. Ó, todo desproporcional desse jeito. Não vai parecer que teu corpo tá crescendo. Tua cabeça aqui tá diminuindo. Maurício, eu tô correto. Eu tô malhando certo. Pensa tua perninha aí, ó. Dez para duas. O joelho vai esfarelar, é? Então tá bom, ô Paulo Muzzi da academia. Vem cá. Valendo quentinhos. Vambora ver quem levanta mais peso, de verdade? Ah, eu vi vantagem, hein? Quentinho e o lanche. Bora. Ah, tá. É, cara. X tudo. Toda cagada de gordura, cara. É melhor meu x tudo do que esse teu whey protein com cheiro de periço de carnice, irmão. Tá, tá. Bora e para de enrolação e vamos fazer isso logo. Vamos, bô. Vamos. Aqui é onde o frango soa e a mãe não vê, irmão. Vamos, bora, bora. Vamos, bora, bora. Vamos, bora, bora. Vamos, bora, bora. Bora, bora, bora. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Não para. Bora, bora, bora. Vamos. Amigo, se tu faz dez, vou fazer vinte só pra ti. Vê se aprende agora, tá? Essa... Muito magrinha. Muito magrinha. Cagou a barra toda de gordura. Tá cheio de óleo isso aqui. Minha cabeça de ovo, vambora. Ih, pô, irmão. Liga pra essa murra. Deu PT aqui no otário. Você sabe que normalmente teria conseguido, né? Para de estourar, frangote. Passa e faz-me rir. Tá bom, vai. Tu é malandro, cara. Safado, um 7x1. Pilantra, golpista. Creonte. Falou, falou e esqueceu o principal. Tá, o que é? Eu sou mais forte que tu, otário. O gorila vai sair da jaula! Professor, acho que é melhor jogar ar-condicionado, hein? Por que, irmão? Porque tem um frango se tremendo todo ali, ó. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Aí, irmão. Tá malhando na hora de errado, cara. Por que? Eu vou fazer terapia lá em cima. Oi. Parabéns. Parabéns. Cara, eu tô cansada de ganhar massa magra, sabia? Eu sou muito desregrada. Sério? Cara, não tem mistério, não. É só você ficar comendo frango com batata doce, sabe? De três em três horas. Aí, depois de uma semana, você vai e troca por alface. Hã? Você é nutricionista? Nada, aprendi no YouTube. Vai, irmão. Tu quer ficar grande? Hã? Grande, p***a! É forte? É. Igual o The Rock. Se tu quiser, tu passa no armário três, tranca cinco, o adesivinho das meninas superpoderosas. Tem um produtinho, ó. Subindo. Por que tu não é forte, então? É porque eu tenho medo de agulha. Passa lá. Vai, p***a! Vai! Ah, eu tô aguentando! Dó! Bora, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Fiu só, amor. Conseguiu. Acabamos, né? Vamos pra casa agora? Vamos pra casa, tá? Por quê? Porque eu fiz uma tapioca pra você com macia. Coloquei cotaz. Você vai ficar muito gostosinho. Aí, se você quiser alguma coisinha doce, a gente pode ter uma pastinha de amendoim. Granola! Isso aqui é granola? Mas o que é granola? Mas, irmão, tem essas paradas aí que tu tá vivendo. Então, isso daqui é um queimador de gordura, isso daqui é um pré-treino, isso daqui é um pós-treino. Se nada der certo, eu tomo isso daqui. Isso aí é ok. Chuminho. E aí, irmão, tudo tranquilo? Não, tranquilo. É que eu mudei de série agora, né? Aí eu tô com pouca dificuldade mesmo. Eu sei como é que é. O professor mudou hoje, né? Ah, não, eu tô sem grana pra pagar o personal e eu tô copiando a série do camarada aqui do lado. Eiiiih! Ah, no! Ah! Ô, na! Tá tudo errado, meu camarada. Tudo errado. Faz o seguinte, ajeita essa postura, levanta essa perna, você não vai ficar malhando a vinda inteira, malhando, 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 não vai adiantar nada, não, cara. Ó, não sei o que eu tô falando, não. Eu vi um tutorial no YouTube aqui que é bem bacana. Você vem aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se é verídico, tá no YouTube. Se tá no YouTube, é verídico, né, cara? E o cara que falou aqui, pelo que eu vi aqui, não tá mais lá no braço dele. O cara deve ser legal aqui o negócio.